Ah, não! Oferecimento! G2A G2A, compra e venda de jogos baratos! Link na descrição, hein? Hoje é dia de batalha! Pessoal, sejam todos bem-vindos no canal de Purocom Game E hoje é dia de batalha aqui na Arena da Selva Nós estamos prestes a passar para a nossa Arena Oficial Que é a Arena do Porco E lá nós vamos ser o rei da Arena do Porco E vamos dominar! Ninguém vai conseguir ganhar nós lá na Arena do Porco! Galerinha, pessoal! Você que está vendo o vídeo pela primeira vez do porcão Saiba que você se inscreveu e vai estar concorrendo a camisas Clash Royale Olha! Olha só! Com o mago elétrico E também concorrendo a controles gamers Igual o este aqui! Beleza? Está dado o recado? Eu vou dar um minutinho para você se inscrever Se inscrever? Pronto! É rapidinho, galera! Para se inscrever é só clicar no botãozinho vermelho que tem aí É de graça! Não paga nada! Vamos abrir aqui um baúzinho de madeira Vamos ver o que nós temos! Temos ouro! Dois geminhas Goblins com dardo Goblins lanceiro Tem mais alguma coisa para nós abrir? O nosso clã já está lotado! Galerinha, teve um cara que deletou o nosso clã Mas o nosso clã lotou em apenas um dia Está lotado o clã E eu aumentei o clã para duas mil moedas Pro fim não vai sair mais ninguém Que a galera falou que não vai sair Então vamos lá! De ba... Taia! Chama, papai! Chama! Olha, pede para os seus coleguinhas se inscrever no canal Para concorrer a controles gamers Bora lá! Pegamos o nível em nove Bora! Chama, papai! Chama! Chama, papai! Chama! Chama, papai! Chama! Cadê o cara? Não vai botar nada mesmo? Está com medo? Vamos botar aqui o dedinho assim Olha! Ele vem com a bruxa sombria Vem bruxinha! Vem bruxinha! Vem bruxinha! Vem bruxinha! Ixi! Botou ali Vamos botar aqui Bora! 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 Mate ele! Mate ele! Mate ele! Mate ele! Mate ele! Isso! Rapaz ele está forte Como é que ele conseguiu botar esse tanto de boneca que dá uma fada só meu irmão? Estou sentindo uma treta! É muito azar do nego cara Mas agora eu tenho um relâmpago e se ele botar alguma coisinha por trás da torre ele vai ver o que é bom para a Toffe Além de xarope Bixinha que é o que botar nesse bichinho? Bixinha! Bixinha! Ele não sabe que o deck do porcão só funciona direitinho quando acelera o jogo Então ele está vacilando como vacilar Mata, 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 mata Não deixa nenhum, deixa nenhum Isso! Bora, bora, bora! Calma, calma, calma Calma, calma Feiticeira Uh, desgamada Desgamada Espere, espere Agora ele está arrumado Vou voltar aqui, muito bem Boa sorte para você, meu caro Muito boa sorte Chama, papai, chama Chama, papai, chama Chama, papai, chama Agora ele está arrumado, galerinha Agora ele está arrumado de verdade Bora, 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 bora Mago de fogo, mago de fogo Bora, bora, mais rápido, mais rápido Bora, 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 meu filho Mata esse bicho aí Bora, bora, safado Não, galera Não vamos perder essa batalha Não é justo Não é justo isso que está acontecendo comigo, galerinha Ai, 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 ai Agora lascou Mas foi só a primeira batalha Não, pobre Não, pobre Vamos para a segunda batalha Aê, valeu Aê, valeu Vamos ver o clã E vamos lá Tem alguma coisa errada aqui No nosso clã Nós temos que corrigir Está faltando um mago de gelo Bota para o teu lugar Mago de gelo Não tem lugar nenhum Tem um relâmpago Nós não gostamos Eu estava jogando Porque eu estava jogando De dupla, galera E eu não sou acostumado A jogar com relâmpago Então vamos mudar o nosso deck Vamos botar aqui Vamos botar o Globes Não, eu uso ali o Bebê Dragão É o Bebê Dragão Usa ali naquele lugar ali Para aí Vamos ver o nosso deck Bebê Dragão Cadê o Bebê Dragão? Chamando o Bebê Dragão Cadê o cara, meu irmão? Está aqui Ele veio Dragãozinho Isso Está de boa na lagoa? Está aí Então Vamos para a batalha Chora, batalha Chora Dessa vez Ele não pode nos ganhar Não é doido? Nós perdedorzinha encarregada Mago eletrônico Ele vai jogar alguma coisa Quer ver? Não jogou? Não jogou? Não jogou? Não jogou? Não jogou? Não jogou nada Não jogou nada Não jogou nada Isso, 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 isso Bora, bora, bora Mais rápido, mais rápido Mais rápido Isso, 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 isso Matei ele, matei ele, matei ele Matei ele, matei ele Pô, droga Pô, o Mago de Gênero não faz faz nada, irmão Mas nós vamos botar o Mago de Fogo aqui atrás Que vai detonar com as tropas de esqueleto dele E ele não vai ter chance Chora Não teve chance Estou sentindo uma treta Bola de Fogo Eu não esperava pela Bola de Fogo Mas, sem problemas Vamos colocar o Gigante E o Gigante vai lá destruir a torre dele Vai Gigante Vai Gigante Bora ver o que ele vai fazer Eu não vou colocar aqui atrás Porque ele pode ter o espelho E mandar outra Bola de Fogo Opa, opa Opa Vamos botar aqui Paralisa, paralisa, paralisa Paralisa, paralisa, paralisa Paralisa, paralisa, paralisa Oh, droga Oh, droga Não pode, não pode, não pode Vai, 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 vai 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 Mago de Gênero Mago de Gênero tem que dar conta Não, ele ainda conseguiu me pegar um pouquinho da minha torre A batalha tá dura, galera A batalha tá praticamente Empate A batalha está empate Olha o desgramado Tem um zap Não tinha usado zap nem safado Agora eu vou te pegar Agora eu vou te pegar Bem pegado Deixa ele vir Mago de Fogo Mago de Fogo Eu escolhi você E eu vou botar o gigante Pode vir, boniteza Eu vou botar o gigante lá na frente Junto com o Mago de Gênero Junto com a Fúria Bora ver o que vai fazer Bora, 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 bora Droga, droga, droga Vem, 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 vem Mata todo mundo Mata todo mundo Não dá chance Não vamos dar chance pra ele Bora, 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 gigante Eu tô contando com você, gigante Gigante, eu escolho você Bora, bora, bora Mago de Fogo Oh, droga Ah não, galera Essa partida aqui tá com cara que vai sair empate Com certeza vai sair empate Vai sair empate essa batalha Não tem condição Estou sentindo uma treta Oh Filho do Meu irmão, que zangado Não, como é que pode, cara? Bicha de encabular Vocês viram essa batalha? Como é que foi, biminho? Um zapzinho de nada Um zapzinho que dê só um trisquinho assim e matou minha toita Oh Eu tenho que botar um pino As coisas que eu tô xingando Meu Deus do céu Oxe, vamos pra terceira batalha, galera Terceira batalha Deixa eu ver como se o outro tá aqui na câmera Vamos lá pra nossa terceira batalha Duas derrotas consecutivas Hoje não tá sendo o nosso dia Turma Eu tô achando que eu vou chamar o Bruno Clash Pra me ajudar aqui Porque o Bruno Clash, ele é gemado E eu sou fã daquele cara Bruno, tu tá me vendo aí, cara? Pode jogar uma partida mais aqui, Bruno Cês não conhecem o canal do Bruno Clash, não? Bota aí que vocês vão conhecer Então vamos lá de ba... 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 Chão Batalha Terceira batalha Consecutiva, hein? Dessa vez nós temos que ganhar Não é possível, cara Duas derrotas encarregadas Uma atrás da outra E eu já tô zangado já Deixa ele vim, deixa ele vim Esse boniteza Deixa esse boniteza vim Deixa, deixa Vem, boniteza Vem, boniteza Vem, 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 vem Isso Mago de gelo, mago de gelo Cai na frente Por que o cara tinha um bole de fogo mesmo? Quem tá usando essa bole de fogo? Poxa Hoje tá sendo o nosso dia de azar, galera Vai Bota aí, boniteza Vamos ver o que ele vai fazer Isso, bota aí Bota aí Bora, bora A gente queria com os esqueletos dele A gente queria com os esqueletos dele, cara Vai lá, bebê dragão Vai lá, bebê dragão Dois minutos Dois minutos pra acelerar o jogo, galera Nosso deck funciona quando o jogo está acelerado Deixa ele vim, deixa ele vim Vem, papai Vem, 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 vem Vai, cai, cai Isso Cai aí Certinho, certinho Jogando certinho Cai, cai na frente Cai na frente Isso Caiu na frente Caiu na frente, galera Agora ele tá arrumado Ele tá em defesa Porque ele tá pesado O deck dele está pesado E o meu O meu bicho lá vai Vai pegar umas boas nele Vai pegar umas boas nele Isso, 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 isso Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Com certeza Isso Vai, vai Retarda ele Retarda ele Retarda o envelhecimento precoce dele Chama 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 Isso Não deu nenhum dano nessa torre Com aqueles goblins dele Bora lá Retarda ele Retarda ele Chama, chama, chama 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 Agora ele tá arrumado, galerinha Agora ele se arrumou Uh, não, uh, não Vai bebê dragão Vai bebê dragão Vai bebê dragão Mais rápido, mais rápido Bebê dragão Mata esses caras Bora, 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 bora Bora, isso, isso Isso Estou sentindo uma treta Ele tem um torre infernal Ele tem um torre infernal, galerinha Vai esqueletinho Vai esqueletinho Mata, 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 mata Bora, 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 bora Bora, bora Mago elétrico é com você Ele não vai dar conta De matar esse tanto de gente Da na pada só Não vai dar conta E essa batalha tem que ser nossa Nessa hora, cara Eu queria muito Eu queria muito O Eu queria muito, cara O raio Cai isso Não pode empatar essa batalha Não pode empatar essa batalha Bora, bora Corre, corre, corre Mata, 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 mata Mata, 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 mata Um droga Bora, 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 bora Bora, 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 bora Mata Não deixa, não deixa Se ele não tiver Ah, não Galerinha, não foi meu dia de sorte Desgamado dele aqui Dá vontade de tacar o celular no chão Dá vontade de tacar o celular no chão, cara Meu irmão, que hora é essa? Doze horas, cara Eu perdi três anos apagado Como é que pode, cara? Como é que pode? Três de uma vez Eu queria ser gemadão, cara Eu queria ser gemadão Igual os caras Eu queria ter um moço Nessa hora, cara Dá vontade de pegar 50 mil reais E comprar tudo de gema Pra gemar esse negócio tudinho Porque não tem condição, cara Poxa Mas é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Desculpa aí pela zanga Ai, ai, ai Galerinha, disso Eu vou dar umas cartas aqui Desculpa pela zanga Porque esse joguinho É de passar raiva mesmo É de passar muita raiva Meu Deus do céu Como é que pode? Passei raiva na batalha Passei Raiva na batalha Mas é isso aí, galera Até o próximo vídeo Se inscrevam no canal Pede pros seus amigos Se inscrevam, beleza? Desculpa pela raiva Que eu passei aqui no canal Mas fui!